Na verdade eu não me imagino com outra Na minha vida a mulher que combina e você Eu não sei se lá fora tem outra Que pode ser comparada com você Eu não sei se isso é um amigo Eu só sei que te quero mais Tudo que sei é estar contigo Te amare, te mimare, nada mais Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde? Se você me deixar, eu vou parar de aonde?